Vamos lá? Bora! De outubro Peguei minhas coisas, fui embora Não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Nada restou pra mim Por isso estou aqui agora Vou embora sem pensar No que ficou pra começar ali Mas eu só tinha algumas horas pra voltar Tudo se foi Nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for embora Nunca mais te fez chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se foi Tudo vai passar Peguei minhas coisas, não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Há dias que os dias passam devagar Tudo se foi Nada restou pra mim São coisas que somente o tempo irá curar Se for embora Para nunca mais te fez chorar São coisas que somente o tempo irá curar Se foi Se foi Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar É 87 O que foi